Bom, boa tarde, meu nome é Luiz, eu sou coordenador da categoria pré-infantil da equipe de Gesebes, lá de Arujá. Bom, minha história com o beisebol é recente, tenho em torno de uns 3 anos, conheci o beisebol por intermédio dos parentes, que os filhos praticam e meu filho também resolveu praticar, foi um esporte que eu me apaixonei assim, me apaixonei logo que eu cheguei. E hoje meu filho começou no futebol, já está no pré-infantil e eu acordei na categoria, gosto muito do beisebol, fiz muitos amigos e assim, não pretendo hoje deixar meu filho parar com o beisebol, porque é uma coisa que dá educação para as crianças e hoje esse país está só tão sem educação, falta de educação, os meninos ficam muito na rua, muito na televisão, muito vidrado no computador e é uma coisa que eu prezo muito, é tirar ele desses vícios, tá? E por enquanto, espero que minha história, minha história por enquanto é essa, espero que no futuro tenha uma história melhor para estar contando aqui para vocês, tá? Abraço a todos aí, principalmente o pessoal do STI.